E aí, galerinha, tudo bem? Então, aquele gameplay de costume, né? Acho que agora eu vou enfrentar a Harlequin, ou a Harlequina, né, na tradução. Ah! 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 Vamos lá. Quase que já está toda temática para o Coringa já. Quase que já está. 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 Quase. Quase que já está. Quase que já está. Quase que já está. Quase. Quase que já está. Quase que já está. Quase que já está. Quase. 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 O que é isso? 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 Aham! E aí Vamos lá. Uma hora você tem que parar de dar cambalhota. Uma hora você tem que parar de dar cambalhota. Uma hora você tem que parar de cambalhota. Um... 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 e até o próximo vídeo.